Essa música é uma imagem aos meus grandes ídolos que hoje estão completando 50 anos de carreira Chitãozinho e Chorador Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Se planeja o pão pular Serve de inspiração Como temor pra ir lá O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o Maestro Sabeá Faz seu show na laranjeira Na copada de Piero Canta alegre o bem de vir A tarde na capoeira Canta triste a juridí Quando ouço um disparo Desplicada tem o tom Por saber que na falhada Está morrendo o chorão Quando o cavião malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade Deixar-se no caviar Deixar-se no cavaleiro E tomar as vidas asas Nas mais variadas cores No constante vai ver Dos pequenos beija-flores No moinho de cotigo Enche o papo de fumar Na bombinha dessas eras Foi pra nunca mais Voltar Voltar